Olá gente do bem, chegamos ao podcast Cacará, o Cacará Podcast, o podcast que é rico, não houve. Eu falei chegamos porque faz muito tempo que eu e mais um monte de amigos estamos projetando isso e hoje é o primeiro programa, o nosso primeiro convidado aqui vai ser o Platini Nunes, mas antes de mostrar o Platini Nunes a vocês e vou chamar o Platini para conversar, eu queria conversar um pouco com o Edmundo Raspante, já avisando a vocês que o podcast Cacará é uma realização da Secretaria de Comunicação do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto da Secretaria Setorial de Cultura do Partido dos Trabalhadores. Tem o auxílio lucioso na técnica do Anderson Lima e do Zé Alfredo Carvalho e da Ana Favaretto que é a nossa faz tudo aqui também, que é o nosso Louro José que de vez em quando ela vai falar dali, de trás das câmeras, de vez em quando ela vai estar aqui, de vez em quando ela vai estar apoiando como ela está ali. Então, antes de qualquer coisa, Edmundo, antes de passar para você, eu queria que o nosso amigo desse um salve para quem está nos vendo, um salve para a galera da comunidade Cidade Locomotiva falar. É isso aí, temos a agradecer, né, Cacará, convite para a gente estar aqui, abrindo a voz para a gente da comunidade para que saiba a verdadeira realidade que existe dentro da cidade de Ribeirão Preto. É isso aí, gente. O Platini vai estar aqui hoje para conversar com a gente sobre as condições de moradia na cidade de Ribeirão Preto, só que em especial você vai conversar da Cidade Locomotiva, né? O Platini, geralmente, quando eu pergunto às pessoas, né, quantas favelas tem na cidade geral, né, do pessoal da minha turma, da minha classe social, que eu sou classe média, então eu estou longe da periferia, geralmente se fala assim, não, tem umas 20 comunidades, né, a gente tem aproximadamente umas 130, aproximadamente, né, e a gente vai falar bastante sobre isso, falar sobre o meu movimento de moradia, eu quero que você coloque para o pessoal a realidade, mas antes eu queria apresentar um histórico, pedir para um amigo de mundo apresentar uma história, quando o podcast Carcará, onde nasceu, quem está envolvido, vamos bater um papo sobre isso. Então, essa ideia nasceu numa mesa com o Galeno Amorim, ex-diretor da Biblioteca Nacional, do Alisson, que é um professor da Rede Estadual, o Roberto, que é um publicitário, a Ana Favaretto e nós dois. E o Jorge Roque. E o Jorge Roque, que é o outro, é, pessoa do Conselho Editorial. E a ideia era fazer uma rádio diferente, né, fazer uma proposta midiática diferente, que a gente chama de podcast, mas que, de fato, a gente sente mais à vontade como chama de rádio. Acho que é questão de geração. Por quê? Porque não existe, de fato, uma rádio que a comunidade hoje possa, é, se contactar com ela e ter confiança. As informações, como uma questão de poder no Brasil, elas são completamente deturpadas. A gente não consegue mais ter uma rádio popular que as pessoas consigam, primeiro, serem entrevistadas ou serem produtos da sua história. Você não vê isso. E, por outro lado, acho que a questão mais importante é a gente continuar um trabalho que precisa deixar a comunidade com voz para poder se organizar de uma maneira mais efetiva, já que existe um boicote a essas 130 comunidades no sentido da sua mobilização, da prestação de serviço escola, e assim vai. A gente está aí para fazer ombro. Esse é o primeiro, né? Então, ali está escrito que é um podcast que rico não ouve. Na verdade, eu acho que a gente tem que chegar no futuro que a gente fala assim, um podcast que pobre ouve. Pobre ouve. Entendeu? Sair da negatividade para positividade. O Edmundo, eu vou começar com um assunto aqui. Há poucos anos, eu não me lembro exatamente, dois, três anos, o deputado Arlindo Quinalha esteve aqui na sede do PT para falar sobre a privatização da Eletrobras, naquela época ele fez um histórico da Petrobras, por exemplo, que eu não sabia, aprendi, naquela época eu escrevia até um artigo para a Eletrobras, que a gente cedia o poço de petróleo gratuitamente, até para a empresa estrangeira. Ganhou a concessão, ia lá, não pagava nada para o governo, tirava. Aí teve a concessão onerosa, né? Que aí todo mundo que ganhava na situação de exploração pagava um valor por isso. Até que no governo Dilma, isso aconteceu no governo do PT, até que no governo Dilma foi implantada a partilha. Que a partir do quê? O governo fica com parte do petróleo tirado para alguma empresa concessionária, né? E aí ele faz o que ele quer com esse petróleo. Ele pode refinar, fazer combustível, ou ele pode vender também e ter o dinheiro. Então, e a outra grande mudança foi quando o Temer entrou e fez a tal de preço de paridade internacional. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, e como isso está afetando a vida do povo brasileiro, e principalmente do povo pobre. Quando eu falo para sair lá da cidade de Locomotivo e chegar aqui, ele tem uns 20 quilômetros. 30 reais de gasolina. 30 reais de gasolina. Eu imagino, porque o que acontece? O preço que o Estado controla, como a Eletrobras, e futuramente o preço da Eletrobras vai ser balizado pelos que conseguiram ganhar esse patrimônio de graça do governo Bolsonaro, o Estado está, de fato, perdendo o controle. Ele não enfrenta os acionistas da Petrobras para balizar o preço do bairro de petróleo a um preço que o brasileiro possa pagar. E agora, a Caluso, a gente vai enfrentar o mesmo problema, porque existe um... Na venda da Eletrobras, olha que absurdo. 45 bilhões é para suprir o aumento de preço que, naturalmente, a privatização vai trazer. Durante um ano, eles vão gastar o dinheiro que eles arrecadaram para conseguir privatizar a empresa, para amortizar preço para o povo não saber que ele está sendo lesado. E certamente compraram com financiamento público, pelo menos uma parte, né? É verdade. Como sempre. Então, não tem nada mais catastrófico. O Brasil produz petróleo, tira petróleo a 10 dólares do barril, parte deles são refinados aqui, 23% é refinado fora. Na hora de você calcular o preço, eles falam que o preço que você gastou para refinar 23% em dólar vai representar o 100% da gasolina e do diesel oferecido. Vamos tentar esmiuçar isso, para quem está nos ouvindo. A gente produz 80% para renundar. Isso. Importa 20%. Sim. Nos governos do PT, isso era uma média, porque se a gente produz aqui, a gente não pode pagar o mesmo preço que a gente importa. Eu entendo assim. Hoje está assim, preço de paridade internacional. Então, os nossos 80% da produção nossa tinha um preço, os 20% teria outro. E o preço do combustível era a média desses dois. Exato, claro. Agora, se a gente faz o preço que está sendo cobrado lá fora, aqui também, fica complicado. Está fácil para você colocar gasolina para tirar? Não, não está fácil, não. Para a gente, não só para mim, para as pessoas que moram na comunidade, para ir em um posto de saúde, para ir no poupar tempo da vida aí, não está fácil, porque também as empresas, Uber e outras empresas, aumentaram também suas respectivas passagens. Então, quer dizer, a passagem do ônibus está cara, para quem tem um carrinho para sair, está difícil. E o Uber, que parecia uma saída para o pobre, também já era. Está caro também. Já era para o pobre usar e para o pobre trabalhar. Já era para o pobre usar e para o pobre trabalhar. E tem mais um detalhe ainda, que a gente está falando aqui. O Uber, para ele ir na comunidade, ele tem uma faixa adicional, para quem não sabe. Inclusive na locomotiva, lá eles acham, eles põem lá que é área de risco. E aí eles cobram um pouco a mais. Espera aí. Fala de novo, porque isso aqui é para a gente falar para a comunidade, para todo mundo entender o que acontece com vocês lá. Porque a gente conhece, eu estou sempre na locomotiva, eu sei qual a dificuldade que vocês passam lá. Mas quer dizer que o Uber, para levar vocês na comunidade, tem uma taxa de risco, é isso? Tem uma taxa de risco a mais. A gente paga por essa taxa de risco. Ah, não acredito. Gente, todo mundo prestou atenção nisso. Tem uma taxa de risco para o Platinim chegar na comunidade dele. E, logicamente, para as outras 130 comunidades também. Para chegar está difícil. Para o Ribeirão Pretano e para o Brasileiro em geral se deslocar, a coisa está difícil. Mas vamos continuar com a história da gasolina? Porque aí a gente chega na tal da PPI, Prensa de Paridade Internacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Edmundo? É muito fácil você entender que o bairro de petróleo já teve mais de 100 dólares. Não é a guerra só que fez ele subir. Exatamente na época que ele era cobrado 100 dólares, a gasolina custava 2,20. E por que hoje custa 6,5 a 7 a 8 a 9, depende do lugar que você esteja no Brasil? É porque eles mudaram o jeito de você calcular o preço do combustível. Isso é muito ruim, porque parece que a Petrobras não é do Brasil. Mas, peraí, o Ciro Gomes ficou falando o quê? O Lula está falando besteira. Vários analistas falam que o Lula está fazendo besteira. E esse preço pode voltar a ser mais barato, não pode? A hora que eles quiserem. Em 30 dias, o Lula sendo eleito, esse preço não vai voltar a ser mais barato? A hora que ele quiser, imediatamente. Porque você faz o que você fazia antes. Você já não extrai 80% do petróleo que você usa. Então, esse preço vai ser calculado os 10 dólares que ele custa. O barril. Um barril tem 150 litros. 155 litros de gasolina, mais ou menos, e de diesel. Então, com isso, você consegue calcular um outro preço. Foi o que se fazia. Todo brasileiro vai lembrar. Só os que não dirigem nessa época. Mas, olha, o pessoal que, 10 anos atrás, sabia que o gasolina custava R$ 2,20, R$ 2,30. A gente chegou a pagar R$ 2,70. E na pior das piores, R$ 3,30, na época da Dilma. Então, eu acho que isso é realmente uma maneira de enganar a população. Eles ficam falando que vão fazer CPI na Petrobras. Eu não vou fazer coisa nenhuma. A responsabilidade de baixar o preço é do governo. O governo é dono da Petrobras. O Edmundo, e tem mais um agravante, né? O governo é dono. Então, ele tem direito ao lucro. Também, da parte dele, que ele é acionista majoritário. Não tenho dúvida. Só que, no ano passado, o lucro da Petrobras, ele foi dividido para os acionistas. Quase 100%, não ficou nada para reinvestimento. Sem reinvestimento, como nós, sem investimento, como teríamos descoberto o pré-salvo? Então, só para você ter uma ideia, o lucro trimestral da Petrobras foi de R$ 47 bilhões. O que foi feito? Quando você tem uma petroleira desse tamanho, você precisa lembrar que você precisa guardar uma parte desse dinheiro para manter, para pesquisar e para prover. Enfrentar algum problema que pede com a crise mundial. O que eles fizeram? Eles pegaram R$ 45 bilhões e dividiram entre os acionistas. E quantos militares que estão no poder tinham ação, Elay? Sim, mas isso é de menos, porque a grande parte das ações da Petrobras, que não são do governo, estão na mão dos americanos e dos fundos de negócio. Os fundos de investimento, que tem vários no Brasil. Então, a partir daí, você fica imaginando. O que adianta ter uma estatal? Primeiro, a gente precisa lembrar que negócio de petróleo não se faz. 90% de todas as petroleiras no mundo são estatais. Ninguém faz negócio, ninguém vende. Por quê? Ah, meu petróleo está acabando. Mentira. O petróleo vai durar como negócio 200 anos ainda. Quem fala isso são os especialistas. Óbvio que vão ter outras utilizações para pagar para o petróleo. Mas, com certeza, ele é um negócio e é muito importante para o Brasil tê-los. Então, nós estamos de acordo que, se você quer ver o fim da alta da gasolina, vota no Lula, para a gente colocar o Lula na presidência de novo e mudar o preço da gasolina, mudar a maneira de se cobrar o preço da Petrobras. É o mínimo, né? Porque, realmente, esse governo, agora com essa entrega da Eletrobras, é um golpe, né? Imagina agora quanto a gente vai pagar de luz. Já paga uma fortuna. Quer dizer, é mais uma tarifa que o governo, por ser, teoricamente, dono e não é mais, ele vai sofrer a saga agora dos investidores, que querem grana. Eles querem grana, eles vão taxar a população e isso é muito mal. É bom que seja todo mundo ligado nisso, então, tá? Porque há como diminuir o preço da gasolina. O Lula é eleito, a gente muda essa coisa da principalidade internacional para fazer um preço, uma média daquilo que a gente porta, daquilo que a gente produz e vai mudar. Quem fala para você isso está falando mentira, está falando o contrário, tá? E eu queria puxar o assunto agora com o companheiro Platini Lunes. É isso aí. Platini Lunes, líder da Cidade Locomotiva, também integrante da União, Movimento de Moradia. Conselheiro Municipal de Habitação. Isso, fala um pouco de você. Eu começo, solto a voz e a gente vai te perguntando. O que é a UMM? O que é a Cidade Locomotiva? A UMM é uma entidade organizacional que organiza as comunidades dentro do Estado de São Paulo, onde hoje já entregou mais de 400 mil unidades no Estado. A Cidade Locomotiva, ela é afiliada ao Ministério da Cidade, fundada há seis anos. E hoje, com mais de 350 famílias, chega quase 2 mil pessoas dentro da comunidade, a gente faz um trabalho comunitário dentro da cidade organizacional junto com a UMM. Tá. Explica para quem não conhece a Cidade Locomotiva, o que é a Cidade Locomotiva? Ela é um bairro bonitinho, calçadinho que a prefeitura cuida, chega água regularmente. Como é que é? Como vocês vivem lá? A Cidade Locomotiva, ela é uma comunidade como todas. A luz é gato, a água é gato, o gato não é onça. E a gente teve muito trabalho, né, para deixar a Locomotiva como está. Mas conta para você, como começou? Porque eu conheço... A Locomotiva, ela começou dentro de um lixão, a gente foi expulso de uma comunidade que a gente fez, que sobrou uma parte que chama Cidade dos Trabalhadores, em Ribeirão Verde. 90 famílias ficou lá e 350 famílias veio para a Cidade Locomotiva, onde era um lixão ali atrás do Jóquen. Tá. Era um cemitério de carro roubado. E a gente viu aquele lixão e a polícia expulsou a gente de lá, dia 19 de fevereiro de 2015. E a gente foi para lá, um grupo de 10 pessoas, e falando que daquele lixo a gente não saía mais, aquele lixo ia ser a nossa casa. E aos poucos a gente foi fazendo, fizemos as ruas, colocamos porte... Primeiras casas, primeiro lugar que vocês moraram, era o quê? Primeira, a gente morou debaixo de uma moita. Eu, a Juscelene, o Leandro, de uma moita. Ficamos sete dias debaixo de uma moita, tomando banho no campo. E aí a gente fez de madeira, casinha, aí veio a primeira enchente. A gente tinha lá, provavelmente, mais 50 famílias. A enchente devastou todo mundo e a gente não desacreditou. No segundo ano veio a enchente mais poderosa ainda. Já tinha 150 famílias. A devastação foi maior ainda, como vê na televisão. E a gente se preparou para a terceira enchente, que foi no terceiro ano, que foi muito grande também. A gente teve muitas percas. E a gente decidiu que a gente não ia ficar na casa de madeira mais, que a gente ia fazer de tijolo. E a gente fez um mega mutirão e hoje tem 350 casas de tijolo lá. E nos vagões? Quem começou a morar nos vagões? Nos vagões é uma história muito delicada, que a gente é 15 vagões e a gente, o pessoal que chegou, entrou nos vagões cada um e não saiu mais. Falou que ali era a sua casa. Tinha muita sujeira dentro dos vagões. E a gente limpou. E cada um fez sua unidade de moradia lá dentro da comunidade. Gente, é vagão da rede ferroviária. A gente vivou uma viária que estava há 30 anos abandonada lá. 30 anos abandonada. Hoje é a casa do Platini, é a casa do Mundo, da Ju, do Leandro, do Ju, enfim, de muita gente. E como é que você chegou aqui em Ribeirão Preto? Você veio de onde? Eu sou de São Luís do Maranhão. Eu cheguei aqui há 18 anos atrás, 19 anos atrás. Vim para cá com outro intuito, estudar, trabalhar. Passei seis anos trabalhando na Revista Verge em São Paulo, na Editora Abril, antes dela falir. Trabalhei na Leite Nilza. E de um projeto que minha mãezinha veio do Maranhão, que ela fez uma escola com a antiga prefeita da Civera, no Ribeirão Verde, com 22 famílias. Minha mãe chegou a falecer e o projeto acabou. E aí eu abandonei tudo o que eu fazia e fui fazer um projeto quase igual esse, só que em grande escala, que é a moradia. Hoje eu represento mais de 20 comunidades pela UMM, sendo que o Marcinho exagerou um pouco, mas nós temos quase 110 comunidades, sim, em Ribeirão. E nessa pandemia agora, houve um estouro de quase 20 a 30 comunidades, porque a situação que você terminou de citar aqui, do petróleo, da carne, foi se alterando, os aluguéis também foram para cima. E aí as pessoas, inclusive, gente de vários níveis, como o Márcio falou, a gente dá, claro, professores que estão morando na comunidade, professores, gente de alto nível que estão morando na comunidade, porque não aguenta mais pagar aluguel. Eu tirei minha curiosidade, é o seguinte, eu acho que o Edmundo vai gostar de conversar sobre isso também. Você veio para cá, trabalhou na Inglaterra Verde, e de repente você estava atrás de moradia, morando debaixo de um arbusto, quer dizer, isso é uma luta pela sobrevivência, ponto. Qual foi o momento, onde foi o clique, que essa luta pela sobrevivência, ela poderia não ser só individual, para você, para aquelas pessoas, mas que isso poderia ganhar o aspecto político, e político partidário também. Você hoje é filiado, você não é só filiado ao M&M, para a luta pela moradia, mas você é filiado ao PT, você faz parte do conselho de moradia. Onde foi o clique que você viu que não teria jeito? Ou vocês se participam da política, ou vocês vão continuar no mesmo lugar desprivilegiado. Cara, a gente... Não sei se Edmundo viu aí, muito tempo atrás, puxar nas enquete aí, a gente fez uma guerra muito grande para a gente chegar nesse estado político hoje. A gente teve que queimar a Anguera três vezes, o aeroporto, quatro horas na frente do aeroporto, a gente foi do Ministério da Cidade em Brasília, fiquemos 12 horas lá acampado, isso a locomotiva, a gente aqui na Caixa Econômica, no João Rossi, a gente ocupou por 24 horas a Caixa Econômica, e através dessa... A Prefeitura a gente ocupou por diversas vezes, semanas e semanas a Prefeitura, e através daí os companheiros, ao confiar na nossa luta, a gente começou a ser eleito, por exemplo, eu sou a quarta vez que sou conselheiro municipal de habitação, eu sou delegado pela Defensoria Pública de Habitação na cidade, no estado de São Paulo. Mandar um alô para o Vitor Hugo aí, Vitor Hugo, nosso companheiro aí, que sempre faz o trabalho com a gente, da Defensoria, e abre o espaço para as comunidades, sempre lembrando isso, e agora, de parabéns aqui a Rádio Carcará, abrindo esse espaço, para a gente estar falando no dia a dia da comunidade, que é tanta coisa para falar, que você perguntando, a gente vai falando. É, não, mas tu vai lembrando. Eu quero seguir de dúvida, você está no centro de Iberô, na Praça 15, e você quer chegar de ônibus na cidade locomotiva, o que você faz? Você paga R$ 6,00 no ônibus, que é o Jockey Club, e o... ou tem dois ônibus, duas linhas de ônibus para locomotiva, uma vai de encontro com a outra, mas a passagem é esse valor aí, para toda a cidade inteira, esse valor, R$ 6,00. ou você pega um Uber, que é faixa aí de... da R$ 15,00 para lá, vai sair em faixa de uns R$ 20,00. E se você tem um muri, que é matricular ele na escola, você vai pôr ele na escola pública, da onde? Ali na região, existe duas escolas muito boas, do Estado. Uma escola para criança, infantil, e outra escola para quem faz o segundo grau. Mas quem faz os prézinhos, as creches, está tendo muita dificuldade para... Arrumar a vaga. Arrumar a vaga. Primeiro, eles alegam que as pessoas, já ouvi até que a gente veio do Maranhão com ônibus de gente, já ouvi isso, para trazer para as comunidades, que acusam eu isso, isso. Segundo, tem um coronel na cidade que acusa eu disso. Porque eu trago ônibus e ônibus de gente do Maranhão para fazer comunidade em Ribeirão Preto. Mas, na verdade, a nossa cultura que é diferenciada, por exemplo, na locomotiva, ela é igual a outras comunidades, mas o número de crianças é muito grande, né? As mães têm bastante crianças, porque essa é a cultura nordestina. Tem mãe que tem cinco filhos, seis filhos, tem mãe que tem até oito filhos na comunidade. E aí, a gente paga um preço alto por isso que a gente trouxe nossa cultura para cá, dessa maneira. O Platini, eu queria fazer uma pergunta não sei onde eu encaixo ela. Mas é muito normal, assim. Eu sei porque a gente, por meio do coletivo, gente, a gente faz compras, às vezes vai pedir para entregar na comunidade, para a cozinha comunitária da Nova União, enfim, e não entrega, o supermercado não entrega, porque naquela comunidade não vai, tem táxi que não vai. Ele falou assim, o Uber agora está cobrando uma taxa extra. Mas o que mais, assim, que me deixa muito incomodado, é que a visão parece das pessoas, é que só tem bandido lá dentro, que é um lugar que não pode chegar. E a gente que é acostumado a frequentar as comunidades, seja para ajudar, seja para, porque eu também não só vou na locomotiva ajudar, eu vou lá tomar uma cerveja, vou bater papo, vou curtir música também, trocar ideia, ter amigos lá dentro. Como que você se sente como morador de uma comunidade que está lutando? Platini, só para todo mundo entender o que é o Platini, passou na televisão, o neném que nasceu lá dentro do vagão, nós vimos pela televisão e fomos correr para, e nós conseguimos geladeira, cama, tudo, um casal que tinha acabado de chegar, quem fez o pato foi o Platini, entendeu? Só para você ter ideia do que a figura faz ali dentro, porque o pato foi ele que veio, depois que chegou o Samu e deu o trato final. E aí, eu imagino que isso chegue em você de alguma maneira, não chegue esse preconceito em relação às favelas, como que você e a comunidade, que você detecta na comunidade, você acha que isso destrói um pouco as pessoas, a autoestima das pessoas? Espera para mim, porque às vezes parece glamour, a galera do funk ganhou dinheiro, do rap, fala, eu estou na favela, vou voltar, vou ficar, pô, mas você dormir, andar na terra molhada, num show molhado, pingando dentro da sua casa, eu lembro de favela no Rio, que passava esgoto dentro do quarto, isso não é uma coisa legal, isso te incomoda, mas, eu quero dizer, a situação é ruim, mas as pessoas não são ruins. Como você se sente diante desse preconceito que a sociedade impinge em vocês? Essa pergunta é muito boa, porque a gente é muito subjugado por morar na comunidade, o posto de saúde pede o nosso de comunidade atestado para os dois postos e aí a gente vê nessa realidade, eu não queria, tanto eu não me sentir mal quanto a população que a gente coordenava ficasse mal, o que a gente fez? O projeto Gente é prova disso e outras, que a gente tem 25 projetos que funcionam na comunidade, a gente fez um intercâmbio, começou a fazer um intercâmbio, o que é esse intercâmbio? A gente levar as empresas, as faculdades, as ONGs para dentro da comunidade para elas sentirem o que a gente queria, não eles traziam o que eles queriam trazer para a gente, ah, vou levar isso, por exemplo, na época do frio, vou levar cesta base, não, a gente está precisando de lençol, não é cesta base, ah, na época da pandemia, a gente está precisando do acesso para vacinar, então a gente conseguiu na comunidade da locomotiva e 20 comunidades fazer esse intercâmbio onde hoje tem vários trabalhos, várias ONGs, inclusive, Márcio Coelho e Ana Fivaredes são da casa, não só da locomotiva como alguma das 20 comunidades nossas que a gente faz esse trabalho de intercâmbio, o que é o intercâmbio nosso? Márcio, vai lá, o que vocês estão precisando? Estão precisando disso, água, então ela vai trazer água para vocês, ah, vai ter a festa de São João, ah, está precisando disso, ah, não, é assim que a gente está fazendo, então todo projeto que tem na locomotiva a gente senta com os projetistas que vêm, as pessoas querem fazer o projeto, a gente debate ele a fundo com participação do morador da locomotiva, do diretor e a gente leva esse projeto para a diretoria, a diretoria aprova e a gente começa a fazer e foi assim que a gente sempre faz e está dando certo porque a visão mudou, essa visão que o Márcio falou aí ela mudou muito hoje porque muita gente, muita faculdade quer conhecer as comunidades, através desse trabalho que a gente vem fazendo e do trabalho que eles fazem na nossa comunidade e mostra lá fora para a gente, inclusive a nossa companheira da comunidade, a Juscelene, ela levou o nome da comunidade nossa para outro país, para Porto Rico, isso aí. Bacana, não é fácil, não é fácil, não é fácil, viver distante, sem condições de moradia, escola próxima, o Edmulo também ajuda uma... uma... Com unidade? Não, não, uma senhora, a Eva está sendo tratada pela Edmundo, na clínica do Edmundo, porque na época que a gente estava fazendo os títulos de leitor lá, ela estava com um catete, a Ana, a gente ficou e falou com o Edmundo, ela está lá na clínica do Edmundo hoje cuidada por ele. inclusive, você falou agora para a gente, a pior coisa da comunidade para a gente é que se existe o básico, a gente está abaixo do básico. Claro. Vou falar de medicina agora. A gente não tem um médico de vista na comunidade, a gente não tem no posto, a gente não tem um dente, a gente não consegue nada, porque sempre está cheio, a comunidade não tem tempo, e as pessoas muito pouca informação também, a gente não consegue. Então, as partes mais, quem conhece vai para o HC, vai para o Guam, vai se destacando, quem tem conhecimento, porque quem não tem, fica Deus dará na comunidade. O que você acha que tem que fazer para melhorar a situação do pessoal da comunidade e do brasileiro em geral? O que você pensa assim? Qual que é o teu sonho? O sonho que, ixi cara, agora você... Além de eleger o Lula. Olha, o teu sonho é o seguinte, a política do presidente Lula, ela é fundamental nessa comunidade. Por quê? Porque quando o Lula era presidente, a comunidade, não era comunidade, era tipo um bairro, a gente comia carne todo dia, a gente trocava de carro de três em três meses, lógico que carro novo não, um carrinho, velho, mas nós trocavamos, enchia o tanque no posto fazendo graça com gasolina, e o que você perguntou, o que que eu sonho? Eu sonho a felicidade de novo, porque a gente não consegue chegar no estado de riqueza dentro da comunidade, né? A gente não consegue aí, poucos conseguem se destacar, conseguir uma faculdade e se destacar no mercado financeiro aí. Mas a gente consegue viver na comunidade com muita felicidade, com muita alegria, quando você entra na comunidade você vê muita música, muita gente dançando, muita gente alegre, e nesse governo maldito desse Bolsonaro, essa alegria ela cortou, porque a preocupação é muito grande, as mães não tem comida em casa, não tem fralda para as crianças, e é uma troca de coisa, você tem que ir na casa do vizinho, trocar isso, trocar aquilo, e a comunidade sempre teve isso, e o que eu espero de felicidade é o Lula, o Haddad ganhando, que é para a gente voltar a ser feliz e comer carne de novo. Me diga uma coisa, lá na comunidade locomotiva, tem homem assim assediando mulher igual na Caixa Econômica ou lá os homens são decentes? Olha, todas as comunidades existe um respeito muito grande, eu estou falando aqui ao vivo, todo mundo sabe disso, não há assediadores igual aqueles desse governo aí, e principalmente não há, a gente é uma comunidade, como você já conhece, você sabe, o assediador na comunidade ele paga um preço alto, cada ação tem uma reação, agora lá na Caixa Econômica, não sei se vai ter alguma coisa, mas se ele fosse pelo menos preso, aí ele ia sentir como é que funciona na cadeia também, porque a cadeia é para todos e a lei é a mesma, o negócio é o hospital, você entra, é só muda a porta, particular e do SUS, mas lá dentro todo mundo é igual. Você acha que vai virar alguma coisa, de uma dessas investigações na Caixa? Eu não acredito, eu não acredito que vai virar nada, isso mostra o perfil das direções que o Bolsonaro escolheu para tomar conta da coisa pública, isso não se deu só no banco, isso tem em tudo quanto é lugar, a sede moral das chefias que foram nomeadas, é uma vergonha, a gente vive um inferno que a gente espera que acabe ou pelo menos que amenize, porque o rombo que ele vai deixar não vai ser fácil. mas o que é de outro... joga na câmera aqui para mim que eu queria fazer um pedido que era para ter feito desde o começo e eu me esqueci. Gente, vocês estão vendo esse QR Code aqui na câmera? Eu acho que eu estou apontando certo, é isso aí? Para o QR Code, que é o código QR, e assim na parte branca tem o telefone também, o Pix. A gente começou o podcast hoje, entendeu? E a gente vai precisar bancar isso, bancar a produtora, bancar o trabalho, o deslocamento do pessoal para cá. Então, se você está gostando e quer realmente que existe um podcast para pobre ouvir, colabore com a gente qualquer valor de um real, um milhão, está valendo para a gente poder bancar. E outra coisa muito importante, deixe seu like aí, se você está vendo no YouTube, se você está vendo no Facebook, também, dê sua curtida aí, deixe o like e compartilhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp e, principalmente, compartilhe com pessoas que estão precisando ouvir isso que a gente está conversando aqui. Eu queria fazer uma brincadeirinha, a gente está caminhando para o final de mundo, eu queria ler algumas falas do presidente da república, para a gente comentar rapidamente, porque está muito distante o acontecimento, mas o acontecimento do Dom e do Felipe, do Bruno, está longe, mas eu acompanho indígenas pelas redes sociais e eles estavam agora no Mato Grosso, ontem, a PM invadindo junto com os latifundiares e atacando os indígenas. Então, assim, é legal sempre deixar um toque, acompanhem, gente, os indígenas, eu vou falar alguns nomes aqui, mas são muito mais, a deputada Joênia Wapichana, a Célia Chacriabá, o Ailton Krenak, o Davi Kopenawa, a Sonegó Jajara, então tem muitos indígenas e mulheres indígenas também que estão nessa luta. Então, eu vou ler alguma passagem aqui para a gente, o nosso presidente na campanha ele já falava assim, se eleito, eu vou dar uma foiçada na FUNAI, mas uma foiçada no pescoço, não tem outro caminho. Pelo que a cavalaria, e se ele falou, ah, eu estou sem a data, os outros eu tenho a data, pelo que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto o americano que exterminou os índios. Ele falou isso no Correio Brasileiro desse em abril de 98. Os índios não falam nossa língua, não tem dinheiro, não tem cultura, são povos nativos, como eles conseguem ter 3% do território nacional? Isso é coisa, gente, ignorância, né? Ignorante. Não tem terra indígena onde não tem minerais. Ouro, magnésio, estão nessas terras, especialmente na Amazônia, a área mais rica do mundo. Então, ele quer traçar o ônus da bandidagem para os indígenas? É isso que você enxerga, assim? É, ele é apoiado pelos grandes mineradores, pelos grileiros de terra, pelos que usam a terra, não para produzir, mas para conseguir valor. Então, ele tem que tirar aqueles que historicamente ocupam, né? Ele está fazendo o jogo da sua turma. A turma dele, quem é? Os caras que acabaram com o Cerrado, que acabaram com o Pantaná, que acabaram tentando acabar com a Floresta Amazônica. Então, não tem surpresa. Uma figura abjeta dessa, que a gente, infelizmente, não teve força para repelir, a gente acaba pagando o papo. Olha o que que virou o país. O país era a sexta para a quinta economia do mundo e hoje é a décima terceira. Ô, Platini, você tem a cedência disso? Você é cafuso ou não? Sou, neto de índio do Maranhão, dos Guajajaras. Mas com negro? Depois? Com branco. Com branco? Ah, tá. Com branco. Somos lá do Barra do Coro, do Maranhão. E quando você vê essas violências com os indígenas, isso atinge não só pensando socialmente que você é um ser político envolvido com a política partidária, inclusive, mas no teu ser, como se fosse, pô, estou fazendo isso com o meu povo? Olha, o índio, do Tocantins para trás, a gente acha que nós todo mundo é índio, né? Então é tudo família nossa. E quando a gente vê isso aí, a gente se sente muito mal, muito mal se a gente poder reagir. Você falou aí, o Edmundo falou, mas a Vale do Rio Doce, cara, em Mariano, o estrago que ela fez foi muito grande. Bom ser testado. E as pessoas não estão recebendo as indenizações. E na margem esquerda do Rio Doce, platilificam os Krenak. Cara, e a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce nos estados e tem mais barreira para estourar que o Edmundo falando agora aí, e aquele negócio vai estourar, vai estourar, está programado. Pô, eu não sei se eu estou muito louco, mas um tempo atrás a Petrobras, da Venezuela ou de outro país aí, o presidente lá tomou conta de tudo. Quer dizer, por que o Brasil não pode mandar esses caras embora e deixar nossos produtores brasileiros trabalhar? Porque a Vale do Rio Doce está só matando no Brasil. E outra coisa, está só matando tirando aquilo que é nosso, porque o mineral para a língua da terra é nosso, é de todo o povo brasileiro que está na mão de uma pessoa, que seja uma pessoa jurídica, mas é na mão de uma pessoa, né, Edmundo? Opa, é uma vergonha. A Vale do Rio Doce é responsável por o maior acidente ecológico do mundo, que é a morte do Rio Doce que essa empresa acabou fazendo e até hoje resiste em pagar a indenização devida. Isso afeta aquela população ribeirinha e afeta os povos, os krenak, que vivem ali a margem esquerda do Rio Doce também. E na verdade, quem que vai trabalhar para recuperar isso? Os indígenas, são eles que trabalham para cuidar da natureza. Os ribeirinhos. Aí eles ficam acusados de estarem naquela região porque aquela região tem minério. Isso é uma palhaçada. Isso é o pior de tudo, cara. Isso é igual as comunidades. Mas por que que vocês, eu tive que ouvir isso de político na cidade, o sofrimento é muito grande a gente ouvir isso. Por que que vocês vêm do Maranhão para cá e fazer comunidade, fazer isso? Então, quer dizer, o Maranhão é Brasil também. Porque é seu país, né? É, eu estou no meu país, eu estou dando um pião no meu país. Posso morar aqui? Eu posso morar aqui? Eu posso morar onde eu quiser, eu posso morar. Então, tem muita terra. Ah, mas não tem terra. Lógico que tem. Ribeirão Preto hoje, para quem não sabe, Ribeirão Preto tem 800 terrenos institucionais e 620 terrenos municipais que a Prefeitura está vendendo para fazer um prédio municipal, que é o maior erro. E a moradia, o município não tirou um real para fazer nenhuma moradia esse ano. Pegou um projeto que já estava feito aí muitos anos, que foi regularização da comunidade muito grande que tem em Ribeirão. E as comunidades ficam a Deus dará, porque desmanchou o Conselho de Habitação, pôs ele em parcial, a gente não consegue ter acesso direto nem ao secretário. Quando tem uma reintegração de postos na cidade, o secretário nem sabe quem que mandou, porque tem duas chefias, duas frentes, e a gente acaba sendo lesado aí. Tem um coronel na cidade muito malvado, ele chega nas comunidades, chega atropelando com cavalo. Coronel Muniz, né? Coronel Muniz, já me processa contra a minha pessoa várias vezes aí, porque a gente não é de ferro, a gente enfrenta mesmo. E eu falei para ele, ele falou que a próxima comunidade que ele vai tirar é a locomotiva. Eu falei para ele, na locomotiva, por ele, nós não vamos sair. Ele chegou na Nova União e derrubou uma casa no meio da pandemia. Parece que é o prazer de derrubar. Ele derrubou a casa e não derrubou as outras. Não teve reintegração. Uma moça com a criança, o marido foi trabalhar. Ele é tão covarde, ele é um estrume tão covarde que a moça estava lá, ele chegou cedo, não tinha ninguém. Aí ele perguntar, o rapaz foi trabalhar, eles foram meter a máquina na casa da mulher, não tiraram nada. Quando a gente chegou, que é o movimento de moradia, eles se retiraram com medo da gente, porque a gente fez aquela ação todinha. Você acredita nisso? Quer dizer, e a gente conseguiu, em nome de Jesus, a gente conseguiu uma casa nova no mesmo lugar para a menina estar lá. Porque muita gente ajudou a comunidade, ajudou. O Brasil não toma jeito. Esses coronéis aí. É, o Brasil não toma jeito. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa ainda de um dado que o MST divulga. O Brasil é tão grande, ele tem 800 milhões de hectares em terra que pode se dar à agricultura. Sabe quanto que a gente semeia? 90. De 800, semeia 90. Quer dizer, não cabe uma reforma agrária lá no Maranhão, não cabe uma reforma agrária aqui no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil? Sim, mas se alguém está incomodado porque os maranhenses estão vindo para cá, basta que se dê condições decentes de ficarem lá, porque você não queria ter aqui, concorda? Se eu tivesse condição decente de ficar na sua terra... Tivesse uma faculdade boa no Maranhão, um emprego bom, onde eu pudesse criar um dinheiro bom e ficar na minha capital que tem praia, eu não viria para cá. Pratini, e você está estudando, né? Estou. Ganhei um curso de assistente social, estou no segundo ano fazendo esse curso. Estou bem, estou indo. Gente, eu vou falar muito disso aqui, de mundo, muito, muito, que é o tal do capital cultural. Falei isso aí mesmo, tem que ter atenção do capital cultural para poder fazer frente à desigualdade no capital econômico. Então, para a gente fechar de mundo, eu queria umas últimas considerações, um alô para o pessoal que está vendo a gente. O Carcará chegou para ficar e vamos lá, né? Acho que tem muita coisa. Na próxima semana, a gente vai ter aqui outra militante histórica da cidade, que é a Cida Barbosa. E a gente está aí para comentar aquilo que a rádio dos ricos só fala mentira, então a gente tem que estar contrapor aqui alguma coisa que os ricos não publicam. Você, Plantini, meu clima, primeiramente, muito obrigado por você ter topado estar aqui e conversar com a gente. Primeiro, é uma honra muito grande, né? Trazendo o nome da locomotiva e do nosso movimento de moradia. O Carcará está de parabéns para estar fazendo esse trabalho e está ouvindo as nossas realidades. E também um pouco da minha história de como a gente chegou na cidade que vocês estão atribuindo aí. Eu tenho certeza que as comunidades vão ter outra visão daqui para frente. Obrigado. Obrigado também. Um grande abraço à nossa madrinha, Ana Favareto, que está aqui por trás das telas e toda essa produção maravilhosa que nos trouxe para cá para estar fazendo esse belo programa. Legal. Obrigado, Plantini. Eu quero agradecer mais uma vez ao Zé Alfredo Carvalho, à Ana Favareto, que está lá atrás das câmeras. Aparece aqui, quer aparecer, não? Eu vou aparecer. Eu queria perguntar também, queria falar assim, olha. Eu queria que o Brotinir falasse, o pessoal da comunidade, a favela entra na faculdade? Favela? É. A favela entra na faculdade? Sua filha entrou na faculdade? Tem uma filha que está na USP fazendo medicina. Tem um rapaz lá que trabalha com o Vitor Hugo, está fazendo... A favela, tem muita gente na faculdade, tem jogador de futebol agora, tem um rapaz lá, filho do Peixeira, que está jogando no... Tem um rapaz que joga no Corinthians de... Um menino lá de 12 anos joga no Corinthians de Free Fire. Então, tem várias revelações dentro da comunidade, entendeu? Tem muita gente que cantou de rap que o Marcinho já conheceu dentro da comunidade. A gente tem muito intelectual na comunidade e a gente... A tendência agora, que a Ana perguntou para a gente, é das pessoas... Eu termino a faculdade, a Juscelen, os de liderança, e eles veem e tentarem chegar também na faculdade, que é o caminho. Isso, se vê de referência, né? Então, gente, a gente vai terminando esse primeiro Carcará e pedindo a você, mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, compartilhe nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, de todas as redes sociais, porque a gente vai precisar falar muito com o povo esse ano, porque nós temos que tirar essa coisa que a gente colocou lá na presidência da República para colocar de volta o menor presidente que esse Brasil já teve, que é Luiz Nácio. Lula, Lula, Lula da Silva, tá? E, antes de terminar, eu queria mandar um salve para a Elba Ramalho, que falou que não quer, que o show dela não é com isso. Falar, Elba, querida, o Partido dos Trabalhadores, os progressistas do Brasil não precisam de você. Nós temos Marila Lima, Chico Buarque, nós temos Gilberto Gil, Caetano Veloso. Elba, guarde o seu show para quem você quiser. Beijo. Manda um L aí. Um L? Lula livre. Lula livre. Lula lá. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Lula livre. 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 Obrigado.